Amigas e amigos, madrugada de muita chuva na cidade de Conceição, em toda a região. E o resultado aí, o Rio Piancó neste momento, amanhecendo o dia, descendo com muita água com destino a Coremas Pantágua. A maior cheia de 2024 sendo registrada agora, 11 de janeiro de 2024, aqui do Rio Piancó, nascendo em Conceição. Depois de forte chuva em Conceição, o Rio Piancó amanhece em grande cheia. A cidade de Conceição foi banhada inteira por forte chuva, que caiu desde o início da madrugada, desta quarta-feira, dia 11. O Rio Piancó, que nasce no município, recebeu a maior cheia dos últimos tempos. Depois da forte chuva em Conceição, o Rio Piancó tem a maior cheia do ano, de 2024 até o momento. Foi isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo aqui, dá um like, compartilha, inscreve no canal aqui, galera. E fique com Deus, galera. E até o próximo vídeo, hein? Quem gosta de conteúdo já sabe, acompanha o Luan Produções.